O Superior Tribunal de Justiça negou o pedido de indenização feito pela fabricante de brinquedos Estrela contra a União. A empresa alega que sofreu prejuízos por causa da redução de alíquotas de importação que teria produzido efeitos negativos na indústria nacional. A portaria 492 de 94 do Ministério da Fazenda reduziu de 30% para 20% o imposto de importação de diversos produtos, entre eles brinquedos. Este advogado explica que essa medida adotada pelo governo serve para equilibrar a economia do país. Você reduz a alíquota para poder facilitar o ingresso de produtos estrangeiros para poder existir essa competição ou, no caso de majoração, aumento da alíquota. Ao contrário, você evita o ingresso de produtos estrangeiros para poder salvaguardar a indústria nacional. Então, a questão da extrafiscalidade do imposto de importação tem essa função essencial, que para a maioria dos juristas é a principal função do imposto de importação. A fabricante Estrela entrou na justiça contra essa mudança. A empresa argumentou que a redução facilitou a entrada de brinquedos no mercado nacional, vindo especialmente da China e de outros países da Ásia, que teriam a qualidade duvidosa. E que a política tarifária causou prejuízos para a marca. Em primeira instância, a Justiça Federal aceitou o pedido da empresa, mas a decisão foi reformada pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que entendeu não existirem indícios de dano causado pela União. No STJ, o relator ministro Gurgel de Faria manteve o entendimento de segunda instância. Para o magistrado, o impacto econômico-financeiro sobre a produção e comercialização de mercadorias pelas empresas, causado pela alteração da alíquota de tributos, decorre do risco próprio de cada ramo produtivo. A portaria, na verdade, ela reduziu não apenas para o setor de brinquedos, mas reduziu para vários setores. Naquele momento, existiu um desequilíbrio no mercado. E foi interessante o ingresso de produtos estrangeiros, para poder, inclusive, o consumidor ter direito de escolha. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma